Bom pessoal, olá, alô pra todo mundo Estou aqui com meu filho Isaac E nós vamos jogar Super Mario Bross Wii Bross Wii E ele escolheu ali quem? O Cabeça de Cogumelo E eu escolhi o Super Mario Vamos lá Nos acompanhe, vai ser divertido E antes de iniciar o Start Game Se inscreva no canal Pressione os sininhos E deixe um comentário O que você achou desse jogo Vamos lá começar Comecei daí mesmo Desculpa Vamos lá Eu sou o Mario Eu sou o Toad E a moeda Quem chega pra moeda primeiro vence Começou a competição Eu vou pegar a moeda Peguei Peguei o Playboy Peguei o Playboy Peguei o Playboy Não, não, não é assim Peguei todas as moedas Não pode deixar nenhuma moeda Tá Pega aí É só tua Peguei o Playboy Então vamos lá Vou pegar minha outra vida Agora eu vou parecer o Foguinho Continuando, continuando Eita, tu me expulsou Eita, tu me expulsou Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não tá aqui não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Uh, uh, uh Destruí, peri, peri, peri Tchau Peguei Ah, eu gosto de pular assim também. Eu também gosto. Olha, ganhamos vida. Olha, eu falei. Cara, eu dei de cabeçada. De cabeçada. Super. Isso não foi super. Isso foi fraco. Deixa eu fazer. Me espera. Já tá, peruca velha. É minha. É duas moedas, é duas moedas. É duas moedas. É tudo bem. Tchau. Por aqui pelo meio. Vem, pula, pula. Obrigado. Livro completo. Vamo apostar pra quebrar. É. Qual é o nome do jogo? Super Mario Bros. Wii. Wii, let's go. Eu sou o Mario. E você é o? Tode. Esse cabeçado. Olha, cuidado da armadilha. É um buraco. Ah, já morri. Eu vou pegar os life's. Eita. Sim. Eu sabia já disso. Eu joguei já isso. Não, esse é meu. Esse é meu. Eu sei que tem alguma moeda aqui. Eu sei que tem, mas o carro está no outro lado. Está aqui. Olha. Eu não peguei sorte. Então pega aqui e vem pra cá. Eu te dava chance, né? Eu sei que tem alguma estrela aqui. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ah, ah, ah. Ih, sabia dessa jogada. Eu não me lembro. Eu gosto. Caramba, que isso, meu. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Só ativo nessa. Um, dois, três, um. Cuidado da tartaruga. Uau, não tem cuidado. Olha lá, gente. Uau, tu viu isso? Está doidão, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu peguei o zero. Eu concluímos. Eu peguei o zero. Eu acho que eu ganhei. 15. Nível 2 completo. Nível 2 completo. Nível 2 completo. Vamos lá, ver o que ele ganhou. Vamos ver. King, King, King. King for your King. Não se esquece de subscrever. É o primeiro lugar É o primeiro lugar Vamos jogar esse aqui Número 5 É o 4 Eu gosto de fazer o 4 Essa daqui eu não gosto Esse tem o Yoshi Eu gosto quando tem Yoshi Eu também gosto De Yoshi Eu nem sabia que Dava 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 pra congelar Pega o moeda Pega o moeda É minha Pedi uma live Não tem problema Me ajuda Me ajuda Me ajuda Agora vai pra parte Esse é o meu Deixa O Yoshi sabia que era parte Do Yoshi Uau Uau Não Yoshi não fuja O seu amigo Não deu Não deu Tchau Tchau